Olá, crianças! Tudo bem? Hoje, Tia Silva Ney, nosso cenário em ritmo de São João. Estamos no meio de São João, nossas festas juninas. E não poderia deixar de existir o nosso tradicional São João. Tema e separados. Mas, ó, nosso cenário lindo. E para comemorar o São João, nada do que o nosso tema de português, par-lendas. Par-lendas é o nosso tema de hoje, o nosso conteúdo. O que são par-lendas? São versos com rimas. E servem para quê, Tia Silva Ney? Para divertir as crianças. Par-lendas. Nada como a diversão, nesses tempos de hoje que estamos. Então, trouxe esse tema. Vocês aí, conhecem alguma par-lenda? Já ouviram falar em alguma par-lenda? As par-lendas, elas podem ser cantadas ou faladas. Hoje, nesse meio de São João, um tema muito bom. Par-lendas. Trouxe algumas par-lendas para vocês, certo? Vamos ver se vocês adivinham essa figura aqui que eu trouxe. Olha só. Que figura é essa? Casa. Vocês conhecem alguma par-lenda sobre a casa? Lembram da casa alguma? Tia Silva Ney trouxe uma. Será essa? Não, é? Será aquela? Vamos ler, quantia? Acho que é essa. Olha só. A casinha. Vamos ler? A casinha da vovó. Cercadinha desse pó. O café está demorando. Dó. Com certeza. Não tem pó. Está vendo? Como são versos que rimam e que divertem a criança. Então, essa casinha eu vou colocar aqui. Porque essa casinha aqui faz parte da nossa par-lenda casinha. Mas existe outra par-lenda que eu trouxe. Conhecem esse desenho? Observem bem. O que é uma panela? E aqui, a tia Silva Ney trouxe uma par-lenda da panela. A tia Silva Ney mostra essa par-lenda que tem panela. Tem. Será que é essa? Não. Olha lá. A tia Silva Ney tem um macaco. Não é um macaco? É a macaca Sofia. Meio dia. Macaca Sofia. Panela no fogo. Barriga vazia. Então, é uma par-lenda da macaca Sofia. Botou a panela no fogo. Barriga vazia. Vou colocar aqui a panela na par-lenda da macaca Sofia. E a par-lenda que eu trouxe para a gente na nossa aula de hoje, para a gente estruturar ela bem, vou mostrar o desenho, ver se vocês adivinham. Está certo? O que será que desenho é esse? A bruxa. E olha só o nosso tema. A bruxa. É uma par-lenda muito divertida. A bruxa. E aqui na nossa par-lenda, nós tiramos palavras e colocamos desenhos. Vamos ver quantia? A bruxa era uma bruxa. A meia-noite, em um castelo, mal assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Agora, a tia, irá fazer umas perguntinhas a vocês sobre a nossa par-lenda de hoje. Fiquem de olho, quem é a principal personagem dessa nossa par-lenda? Quem é que eu falei? A bruxa. A bruxa. Olha ela aqui. A bruxa. E onde essa bruxa estava? Em um castelo. E o que é que essa bruxa estava fazendo? Ela estava com a faca na mão. Para quê? Passar manteiga no pão. Mas, aqui, olha, crianças, essa bruxa resolveu passar manteiga no pão. A meia-noite. Tarde, né, crianças, para essa bruxa passar manteiga no pão? Pois é, mas as par-lendas são assim. É combinando, é rimando os versinhos. Outra coisa, crianças, a nossa par-lenda tem um começo e tem um fim. Qual a primeira palavra que começa a nossa par-lenda? Vocês sabem me dizer? Era. E a nossa última palavra? Pão. Mas, tia Silvanel, aí não tem o nome pão. Tem o desenho de um pão. Muito bem, mas eu trouxe para vocês o nome desses desenhos para a gente ver. Esse primeiro desenho é o quê? Bruxa. Olha só o nome. Bruxa. Bruxa. Estão vendo? Vamos ver quantia? Bruxa. Bruxa. Quantas vezes a tia abre e fecha a boquinha? Bruxa. Então, bruxa tem duas sílabas. Já falamos sobre isso. Então, era uma bruxa. Ela tem duas sílabas. O nome bruxa. Depois, tem outro desenho aqui. Não te silvonei, tem bem aqui. E esse desenho é do quê? A bruxa está na janela do quê? Do pão? Não. Da mão? Não. Então, de que é que ela está? Tia Silvanel, eu acho que ela está na janela de um castelo. Olha só o nome castelo como se escreve. Olha só o S. Por isso tem um som. Castelo. E quantas sílabas tem o nome castelo? Vamos ver? Castelo. Ele tem três sílabas. Castelo. Ló. Então, eu não coloquei o nome, mas eu coloquei o desenho. Para depois, vocês em casa, fazerem com a mamãe. Trocar o desenho e escrever o nome. Está bem, crianças? Depois, a bruxa está no castelo o quê? Mal assombrado. Fazendo o quê? Que desenho é esse aqui? É uma tesoura? É não, tia Silvanel. E que desenho é? É uma faca. E eu trouxe o nome da faca. Para vocês também, depois em casa, fazer o nome da faca com a mamãe. Certo? Como se escreve o nome faca? Vamos ver? Olhem só. Faca. Faca. Então, o nome faca. Quantas vezes a tia Silvanel está abrindo a boquinha para falar o nome faca? Vamos falar com a tia? Fá. Cá. Duas vezes. Ela tem duas sílabas. Certo? Depois da faca, vem o nome mão. Mão. Preste bem atenção quando a tia Silvanel fala mão. Prestar atenção? Mão. Tia Silvanel abriu a boquinha quantas vezes? Uma, tia Silvanel. Então, o nome mão só tem uma sílaba. Né? Mão. Mão. Estão vendo? Mão. Quando você, ó. Uma sílaba. Mão. Pronto. Quando a tia Silvanel abre a boca uma vez. Mão. Depois vem o desenho que vocês me disseram, que é o do pão. Também é igual ao da mão. Presta atenção. São pão. 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 Uma vez. Pão. Tia Silvanel abriu a boca uma vez. Uma sílaba. Então, em casa, vocês irão trocar os desenhos pelas palavrinhas que a tia Silvanel ensinou. Isso aqui da nossa parlenda, nós fizemos a estrutura da nossa parlenda. Lá no Play Kids, existem várias parlendas. Se eu não me engano, tem uns treinos do Patati e Patatá. Muito bacana. Vão treinar essas parlendas. Vocês vão adorar. Várias vezes são muito legais, certo? E no livro de vocês também, nós vamos ver ainda, também outras parlendas, tá certo? Essas aqui, eu trouxe só algumas para vocês verem como é bom, divertido. E parlenda é feito para isso, para divertir as crianças, para as crianças brincarem. Tem uma, que é uma canção, que dizem assim. Unidunite salamemingue, um sorvete colorei. Quem sabe essa daí? Pronto, é essa daí que tem. Ela, tia Silvanel, a senhora não está falando. Não, mas ela pode ser falada e ela pode ser cantada. Então, as parlendas podem ser assim. Ok, crianças? Então, fiquem com Deus, fiquem com São João. Olha aí, no nosso painel de São João, em um mês todo, viva São João, viva São Pedro. E vamos terminar com a musiquinha. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo, olha pra aquele balão. Beijo!